Olá a todos, o vídeo de hoje, seguidamente, do vídeo de top 10 máscaras de pestanas baratas. Hoje vamos falar de top 10 máscaras de pestanas caras. Eu gosto tanto de caras como de baratas, na verdade tenho mais fisicamente caras do que de baratas. Mas bem, hoje vou ajudar o meu top 10 de máscaras de pestanas mais pró-caras. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, como vos disse no último vídeo, todas estas máscaras de pestanas que eu estou aqui a falar, já apareceram, as que eu não tenho fisicamente já apareceram aqui no canal, é algum momento. Só pesquisarem no meu canal, tipo, vão lá a Lupinha, põem o nome da máscara de pestanas mas vai aparecer de certeza algum vídeo em que eu esteja a utilizá-la, já tive todas e estas são as minhas top do top do top. E acho que quem me segue aqui há algum tempo sabe qual é que é a primeira desta lista. Esta máscara de pestanas é do Urban Decay, é a minha favorita de todo o sempre e é a Lash Freak. Já tive pelo menos 3 ou 4 tubos deste e já comprei mais porque esta máscara de pestanas vai ser descontinuada. No entanto, ainda há no look fantástico, portanto, se vocês quiserem experimentar, agora é o momento. Pode ser que, tipo, eles percebam que está boa gente a comprar e, tipo, voltem a não descontinuar. Não sei se é possível, acho que quando deixam de produzir, deixam de produzir. Mas bem, esta é a minha máscara de pestanas favorita de todo o sempre. Ela normalmente custa, tipo, perto dos 30€, mas com descontos no look fantástico, o meu funciona normalmente fica aos 20€ ou até menos. Quase poderia entrar nas mais baratas, mas bem, como o preço dela é mais elevado, deixei-nas mais elevadas. Esta máscara de pestanas dá um volume absurdo. A escova é esquisita, é a escova mais esquisita que eu alguma vez vi, mas eu gosto dela por causa disso mesmo, porque ela dá-me para fazer um pouco de tudo. É de borracha e a fórmula é mais molhada, como conseguem ver. Esta está relativamente nova. Faz assim, tem aqui estes pelos em cima, que eu gosto muito para fazer assim, para escovar. Não só dá para pentear muito bem, como depois aqui na ponta tem este bolbo, que eu adoro depois no final para as separar, porque obviamente a máscara de pestanas, como tem uma fórmula um bocadinho mais molhada, o que acontece é que às vezes as fórmulas mais molhadas, se não separarmos bem, tendo a colar as pestanas umas nas outras. Mas isto dá o efeito mais volumoso, mais preto, mais intenso de todo o sempre. Eu adoro e é completamente smudge proof. É daquelas que, se vocês tiverem palpa para as oleias, ela não é à prova de água, mas é à prova de oleosidade, à prova de transferência, à prova de tudo. É maravilhosa, é a minha número 1 de todas. Sejam caras ou baratas, é a minha número 1, mas infelizmente vão descontinuar. No entanto, como ainda está possível de se comprar, está aqui. Love her. No número 2, temos uma que, eventualmente, quando eles continuarem a Lash Freak, vai ficar no número 1, provavelmente, que é a da Yves Saint Laurent Lash Clash. Mais uma vez, é como a da Yves Saint Laurent, não, como a da Urban Decay, também é smudge proof, é daquelas que não têm que estar a ver o dia inteiro, porque ela não vai transferir nem para cima, nem para baixo, nem com o suor, nem com a oleosidade, nem com nada. É uma escova completamente diferente da Lash Freak. Esta já é uma escova tipo de pelo, digamos assim, não é propriamente de borracha, e é uma escova gordinha, e o efeito dela é mais de volume. Não digo propriamente leque, leque, mas é estilo leque, e é construível. Nem é muito seca, nem é muito molhada, está ali no meio termo, ela acaba por construir muito bem, então, eu faço-me aquela pestana gordinha, leque, e vou fazendo camadas, atrás de camadas, atrás de camadas, e fica gigante. E não transfere que eu adoro. O packaging, eu acho que é boete necessário. Eu acho que na altura, quando a experimentei aqui no canal, foi exatamente isso que eu disse. O packaging é boete necessário, é tipo, é gigante, é grossa e grandalhona, que acho que, tipo, é uma coleção de maquilhagem que nós, cada vez mais temos, muita coisa é desnecessária, no entanto, a máscara é brutal. Cara, sim, mas é maravilhosa. Número 3, temos a Magstack. A Magstack só tem uma coisa que me enerva, é que ela transfere um bocado. I'm not gonna lie. Amo escova, amo fórmula, acho que constrói tão, tão bem, mas depois é daquelas que transfere um bocadinho, tipo, não é das que transfere mais, mas transfere um bocado. Isso enerva-me, agora ela já tem à prova d'água, thank God. E a próxima que eu vou comprar é a Magstack à prova d'água. Mas, oh my God, é maravilhosa. Tem o packaging também muito giro, e eu gosto especificamente da escova. É uma escova de borracha. Não diria que é ampulheta, é tipo cónica, mas ao mesmo tempo é ampulheta. Tem aqui ao fundo, tipo, uns bulbos também, tipo uns pelinhos, que dá para separar muito bem também. A minha está quase seca, mas ela, acima de tudo, tem normalmente uma fórmula mais pombolhada e dá um volume muito intenso. Também conseguem separar muito bem as pestanas e ela, o que diz, o que vende, e que eu acho que está realista, é que dá para fazer stacks e stacks e stacks, ou seja, camadas e camadas e camadas, umas em cima das outras, e constrói sempre muito bem, e eu acho que sim. Acho que é daquelas másciras pestanas que dá para construir muitas camadas e fica sempre muito bonita, separa bem, faz imenso volume e a escova de borracha agarra muito bem os pêlos, que eu adoro. Depois, no número 4, é uma máscara de pestanas que eu nunca tive, nunca a comprei, mas sem dúvida que está na minha wishlist. Claramente eu não preciso comprar máscaras de pestanas neste momento, que eu ainda tenho aqui mais algumas, que não vêm parar este top. Eu experimentei aqui no vídeo de Rare Beauty, que eu vou pôr aqui. Experimentei a da Ana, eu estive para aí durante uma semana ou duas com os produtos dela. Adorei a máscara de pestanas da Rare Beauty, que experimentei aqui convosco nesse vídeo. Rare Beauty Perfect Strokes Mascara. Meu Deus, que máscara de pestanas incrível e também é daquelas que não borra o dia todo, tipo Smudge Proof, etc. Não é à prova de água, mas sim. Dura em cima, dura em baixo, com suor, com lisidade, tudo. E é uma escova mais gordinha de pelo, natural, digamos assim, não é borracha, e faz uma pestana volumosa, maravilhosa. É incrível, tem uma excelente duração, uma excelente escova. Não é demasiado grande, mas é grandinha ao ponto de dar bastante volume e fica mesmo uma pestana linda, linda, linda. Depois temos uma da Benefit que eu amo profundamente, que é a Bad Gal Bang. Oh my God, eu amo tanto esta máscara de pestanas. Eu tive a quando ela saiu logo e a adorei. E agora, mais recentemente, saiu a Bad Gal Bang Waterproof, eu também adoro. Já a Bad Gal Bang eu sentia que durava muito bem, mas a Waterproof ainda dura melhor. Tem uma escova maravilhosa. Eu devo dizer, eu adoro estas escovas cónicas, assim, de borracha, porque eu sinto que apanham tão bem o pelo. Porque tem um olho pequenino como eu e que suja tudo à volta. Estas escovas são maravilhosas. Ela, assim, o que tudo dá mais volume do que propriamente o resto. Ela também alonga bastante, mas ela dá muito, muito volume. O que é que eu devo dizer? Inicialmente a escova, a escova não, a fórmula, não me surpreendeu imenso quando eu a experimentei pela primeira vez porque estava muito molhada. E esta é daquelas fórmulas que tem que secar um bocadinho. Porque quando ela seca um bocadinho, ela nunca fica completamente uma fórmula mais seca. Fica sempre meio termo, porque ela tendencialmente é mais molhada. Mas quando ela seca um bocadinho mais, fica amazing. Constrói camadas umas em cima das outras maravilhosamente bem. E lá está. O facto de ser assim de borracha, tipo, agarra muito bem as pestanas, que eu adoro. Eu adoro mesmo a escova, adoro o efeito. E tem a versão normal, tem a versão à prova d'água. E pelo que eu percebi, agora também há versões com cores também. Portanto, se quiserem, tipo, azul elétrico ou whatever, também tem. De seguida, temos a primeira máscara de pestanas, que eu alguma vez tive que não transferia, nem para cima nem para baixo, que é da MAC. É bem antiga, esta aqui já há muitos anos. Na altura que eu ouvi falar desta máscara de pestanas, era a Jacqueline Hill. Ela falava desta como a máscara de pestanas favorita dela para usar aqui embaixo. E eu, durante muitos anos... Aliás, eu continuo a utilizá-la maioritariamente aqui para as pestanas de baixo. Mas também já lá comecei a utilizar para cima e apreciar o seu efeito. Eu acho que isto é uma tubing mascara, é daquelas que sai, tipo, em rolinhos. Ou tem uma versão assim, é a ideia que eu tenho. Mas bem, pestanas longas, com algum volume, mas acima de tudo mais pó longas do que pó volumizadas. Tem uma escova muito diferente. É uma escova de pelos, digamos, natural, mas fininha, que é boa. Lá está, para aqui e para baixo. Esta é a minha máscara de pestanas favorita e eu uso-a maioritariamente. Lá está, para aqui e para as pestanas de baixo. Mas se quiserem uma que não sai por nada, esta também é maravilhosa. Depois temos uma que eu já não tenho há algum tempo. Mas que já tive várias vezes e também já apareceu aqui no canal. Que é da Chanel e é a Le Volume Mascara. A Le Volume, a clássica, é a minha favorita. No entanto, eles têm... É normal preta e eles têm uma versão que é a Ultra Noir. Portanto, Le Volume, vocês têm a Le Volume, que é o tom 10 preto. E tem a Le Volume, que é o tom 90 Ultra... É tipo Ultra Noir, que é ultra preto. A ultra preta é melhor ainda do que a preta normal. As duas são ótimas. Eu adoro a escova, a escova é de borracha. Mas é uma escova de borracha interessante porque é de borracha, mas não é fina. A escova de borracha, quase que escova de dar volume, sabem? Mais grossinha, mas em borracha. É maravilhosa. Agarra muito bem os pelos enquanto lhes dá um volume intenso. Alonga-me também, separa-me também e dá um volume incrível. E é Ultra Noir. É extra preta. Maravilhosa também tem a versão à prova de água. Depois, no número 8, temos a da Valentino. Eu acho que esta vocês não conseguem comprar. Eu só tive assim. Esta, que é um tamanho pequeno, mas sem dúvida que eu gostaria de um dia ter a versão grande. É a Valentino... Como é que isto chama? Valentino Mascara? Não. Valentino Ultra Nero Mascara, acho eu. Isto não há maneira de comprar aqui para Portugal, eu acho. Eu especificamente tenho esta amostra, mas... Sei que em Londres há no Selfridge, se vocês forem a Londres. E obviamente em Itália também acho que há. Deve haver porque é Valentino Makeup. Esta máscara de personagens dá um efeito lindo, 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 volumoso. Borboletinha e não transfere nem para cima nem para baixo. É incrível. Eu fiz um vídeo aqui também, o ano passado, a experimentar Valentino Makeup. E experimentei esta e utilizei-a o dia inteiro. Vocês não vão perceber. Vocês estão a perceber? Se viram o vídeo ou se forem a ver o vídeo, vão perceber. Eu pus a máscara de personagens, tipo, sei lá, às 10 da manhã ou às 11 da manhã ou o que é que foi. E cheguei a casa, sei lá, 9 e tal, 10 e ainda tinha a máscara intacta, sem transferir, sem retocar nada. Acho que a escova é um bocadinho grande, sinceramente. Mas bem, as escovas de volume, normalmente, são sempre mais que pouco grandes. A escova, embora seja grandalhona de volume e de pêlo, digamos assim, natural, a fórmula é mais para o molhado. Normalmente, estas escovas assim e estes efeitos estão mais para o seco, mas esta é mais para o molhado. No entanto, dá mesmo um efeito maravilhoso. E, pá, entrou logo no meu top, está no oitavo. Eu sei que é difícil de comprar, só mesmo se for em algum sítio onde se vende a Valentino Makeup. Mas, meu Deus, é maravilhosa. No número 9, temos também uma que eu só tive em pequeno, mas que adoro, que é da Charlotte Silver, que é Pillow Talk Pusha Plashes, que é esta aqui. Eu tenho em pequeno, já experimentei em grande e é exatamente a mesma coisa. Tem, lá está, uma escova, mais uma vez, diferentona. E isto, acima de tudo, eu sinto que dá bastante volume, mas, acima de tudo, ela dá uma curvatura e um alongamento gigantesco, quer dizer, uma excelente duração também. A escova é de borracha e é engraçada, porque, imaginem, se virem assim, é tipo meio quase ampulheta, mas se virarem ao contrário, fica tipo fina. Ou seja, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de construir assim e ir virando. Como ela diz, puxa plásticos, faz meio bem aquele efeito de push-up. Longas para cima e curvadas, mas também dá um volume muito, muito bom. Gosto de imensa fórmula, é mais pão molhada, mas eu sinto que ela se fixa muito rápido. Eu sinto que quando estou a aplicar, tem que ser, é tipo esta da Shiglam, eu sei que tipo, isto é do outro vídeo, mas é uma máscara de pestanas que se fixa rápido. Ou seja, vocês ainda estão a trabalhar na primeira camada e ela já se está a fixar, ou seja, têm que ir buscar outra vez para a segunda camada, não passem para o outro olho e depois para este, porque entretanto ela já ficou rija e já fixou. Mas adoro o efeito, adoro o volume e também dura muito bem. Ok, por fim, vou fazer batota tal como no vídeo anterior, porque eu não sabia quais é que destas duas é que eu viria a pôr no meu número 10. Tenho duas que já tive e que adorei, mas que não tenho nenhuma delas neste momento, que foi, de um lado, a NARS Climax Extreme, a toda preta, vocês têm a Climax Clássica, que é tipo toda vermelha. Climax Extreme é maravilhosa, dá um volume intenso e tenso. Tenho um problema grave, que é a Climax Extreme transfere bastante. Devo dizer que de todas as que eu falei aqui no vídeo de hoje, a Climax Extreme ainda transfere mais do que a Max Stack. Tem esse problema gravíssimo, no entanto dá um volume intenso e intenso e intenso. Ficam mesmo grossas, 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 volumosas e muito apretas. Gosto muito da escova e, embora seja mais gordinha, separa muito bem as pestanas. É uma boa escova, o efeito é maravilhoso, mas sim, transfere um bocado. No entanto, eu usei a minha toda até ao fim, eu mostrei várias vezes aqui em vídeo. Era maravilhosa e adorava o efeito dela. Outra que eu também gosto muito, que também já vos mostrei, por acaso acho que mostrei aqui em vídeo também, que era da Lancome, é a Idol Mascara. Amo a Idol também. A Idol dá um efeito mais tipo borboletinha, é mais tipo feather. Ai, eu não consigo explicar. Tem uma escova de borracha que eu até acho mais espiada. Borracha e curvada. Faz, lá está. A cena é que ela faz boa separação e boa curvatura, mas depois também dá um boé volume na raiz das pestanas. É maravilhosa, é mesmo efeito borboleta feather maravilhosa. Enquanto também enrola muito bem as pestanas. Normalmente quando dá este efeito assim borboletinha, são as escovas grandalhonas e não ficam tão curvadas, mas a Idol consegue fazer um efeito de volume muito grande na raiz das pestanas, enquanto também curva muito bem as pestanas, enquanto também as separa, enquanto tem uma escova de borracha maravilhosa, que eu gosto porque separa-me também as pestanas e agarra-as muito bem. E não é muito grossa. Portanto, olha. No 10, tem estas duas que dão efeitos completamente diferentes, que eu adoro as duas, eu não sabia qual é que eu ia escolher. Neste momento estou mais inclinada para a Idol, mas se calhar é porque tenho mais saudades dela, porque já tive há mais tempo do que a Climax Extreme, mas bem, são as duas maravilhosas e fica aqui a minha última sugestão do top 10 máscaras pestanas caras. E pronto é este vídeo, espero que tenham gostado. Tal como o primeiro, este tem aqui algumas opções diferentes, com escovas naturais, escovas de borracha, escovas grandalhonas, escovas curvadas, escovas diferentonas, fórmulas à prova de água, fórmulas de smudge proof, máscaras que conseguem comprar online fisicamente, tem aqui um pouco de tudo e espero sem dúvida que este vídeo vos tenha ajudado a escolher a vossa próxima melhor máscara pestana, desde o todo o sempre. Como sempre, e como disse no último vídeo, no vídeo das 10 baratas, quero saber qual é que é a vossa máscara cara, só precisam dizer uma, ok? Digam-me qual é que é a vossa máscara de pestanas cara favorita de todo o sempre. Obviamente eu vou depois ver nos comentários e eventualmente experimentar também. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.